O Jornal da Gente e a Página Editora iniciaram os cafés da manhã com candidatos a vereador. Alguns já exercem o mandato. É o caso de Pólice Neto, presidente da Câmara, que foi o primeiro convidado. É a sequência de um debate político que a gente colocou como pauta no jornal este ano, Davi. Eram de eleição, nem de eleição para prefeita, nem de eleição para vereador. Coisas importantes quando se pensa no desenvolvimento dos bairros. Então o Café com Política é uma oportunidade que a gente abre para os candidatos a vereador, aqueles que já são vereadores e aqueles que postulam uma vaga na Câmara Municipal, para que venham debater com a sociedade do bairro, com as associações amigos de bairro, as entidades corporativas como a OAB, o Ciesp, a Associação Comercial, temas pertinentes ao bairro e ao relacionamento entre o Executivo, o Legislativo e a própria comunidade. Estamos com o presidente da Câmara, o vereador José Pólice Neto, vereador pelo PSD, seu segundo mandato à frente da Câmara Municipal. E na sequência teremos os outros. O Pólice Neto foi escolhido exatamente por, além de ser membro do G8, que é o grupo de parlamentares ligados à região aqui da Subirap, ele ser o presidente da Câmara. Então iniciamos com a presença institucional do presidente. O desafio de transformar a cidade só é verdadeiro se as pessoas se enxergarem nessa transformação. Por isso não existe ação do político transformador. Aquela ideia do passado, do tal do Sassá do Tema, que foi lá e transformou tudo, é paródia. É paródia. Direito à cidade, cidadania, só é construído verdadeiramente com a participação ativa da sociedade. E a gente tem um problema sério a enfrentar, que é como participar e como político reconhecer esta participação ativa como elemento fundamental da sua ação. O agente político, ele tem que ser sintético da vontade popular e da capacidade que a sociedade já produziu, de inteligência, de conhecimento, para mudar a realidade. Tem um elemento fundamental desse trabalho, que há alguns anos que a gente vem fazendo na Câmara, e que acaba invadindo o ambiente da presidência que a gente assume, que é entender que a tarefa de administrar cidades, e este é um elemento inovador para o mundo, e nós temos uma sociedade que, na década de 50, optou do sair do campo e ir viver na cidade. Se a gente for ver, no tempo de existência da nossa sociedade, é absolutamente recente. É a turma de recente que a gente se aglomera de maneira invernal em centros urbanos. Muito recente, a não muito tempo, tratava-se a área mais urbanizada da cidade como cidade, quantos não eram os ônibus que vinham da periferia, escrito lá, cidade. Primeiro, flores na varanda é algo que comemora a cidade, né, imaginar que você tem uma varanda para a rua, convidando as pessoas a participar do debate, é sensacional. Segundo, um debate para revelar a cidade, e direito a ela, cidadania, delicioso. A verdade é contar o que a gente vem fazendo, às vezes é novidade, porque o fluxo de informação, embora a gente tenha muita tecnologia, não é completo. E a vinda hoje aqui é para contar um pouco do que a gente vem fazendo, mas muito mais do que a gente quer fazer, e que a participação da sociedade é elemento fundamental dos nossos acertos. Comunicação e conhecimento são a base de qualquer fator de inovação. Ele trouxe, talvez, algumas coisas que eram desconhecidas por pessoas, e só deu um norte de como é que o setor empresarial vai se mobilizando, ele é rápido. Já tivemos a desindustrialização, já os dados atuais do país demonstram que o varejo está na capacidade de desgotamento da sociedade para manter a economia, e deve-se pensar seguramente em novas alternativas. Momentos políticos como esse nos representam uma consciência ainda maior de toda a responsabilidade que temos, quer dizer, em outubro, quando a gente vota. Acredito que o que foi dito pelo candidato, de que a sociedade tem que participar, é verdadeiro, é fundamental. Então,